Anda logo, Pingo. Vem. Que? Eu pensei que o cara ia usar raspador aqui. Raspador no carro. Ó. Isso quer dizer que choveu em cima e congelou. Trabalho, hein? Raspadinha pura. Sair com o carro desse jeito é problema. Muita neve, ó. Aqui escorrega depois, vai ver. Essa foi a nevasca forte. E olha, foi relativamente poucas horas, né? Começou ontem, parou de madrugada. Choveu. Então, perto do que eu já vi aí, o Ulrich e outras pessoas mostrar de Boston, foi fraco. E ali no estacionamento do prédio, alguns carros ficou preso, porque tem que limpar o chão, o piso. Vamos ali em Desplêndice pra ver como é que tá, né? O piso aqui tá muito bom, ó. No princípio, agora, às 15h pras... Pras 10h. Mas em Desplêndice tá previsto a chuva parar agora às 10h. Vamos ver.